Alô galera, bom dia! Mostrar um vídeo top Uma boiada top aqui do meu amigo Valmir, galera, lá na Pedra de Coco Ele tá com as vacas leiteiras, tá com as nuvia, nerola e algumas amojadas e outras que não estão Gado de qualidade aí pra vocês Deixar o número de contato dele aí E ele tá com um touro touro gileiteiro, galera Se inscreve no canal e senta o dedo no like É TV Inácio Drone Boa, boa de tirar Toda A perigada é grossa, frouxa Começa a me dar 10 litros Fizer bom Vamos dizer Viajei terça-feira Cheguei hoje Tava aqui no país Não deu pra mim ir para Feira do gado hoje Enquanto os amigos Mas vou fazer um videozinho Com os amigos divulgarem Tem esse touro gileiteiro Pra quem quer um touro gileiteiro Touro novo, jovem ainda Coisa boa Ovilhazinha amojadinha mestiça Tem esse outro touro Um garrote na verdade Nelore puro Mas não tem resisto Pra quem interessa Coisa boa, né Carrote pulando Tem resisto Novilha amojada Mestiça Torote melore Com novilhas Tem 14 novilhas meloradas Também pra vender Algumas delas Bem amojadas Já tem delas também Paridas Novilha bem amojadinha Enfim Quem interessar Pode entrar em contato 93240006 O touro gileite melore É coisa muito boa E o que interessa É só entrar em contato